Ao implementar um processo de aquisição de novos clientes, o objetivo, obviamente, vai ser a venda final. Na verdade, vai ser as vendas, né? Uma venda não vai ser suficiente. O que a gente precisa é ter várias vendas e precisa ter uma previsibilidade das vendas e uma escalabilidade das mesmas. Mas como é que a gente faz para estruturar um processo no sentido de objetivo? Como é que a gente vai para estabelecer esses objetivos para chegar a uma escalabilidade da empresa? Para isso, a gente pode pensar em usar a metodologia free. Free em inglês significa livre, né? A gente pode pensar que pode ser algo que seja livre, digamos, dos padrões, das regras. Mas, na verdade, o que mais importa é o acrônimo, a sigla, o que cada letra dessa palavra significa. Isso vai definir o nosso processo para chegar à escalabilidade dos objetivos de venda da empresa. O F, a primeira letra, né? Significa first, em inglês seria primeiro. Ou seja, se o nosso objetivo é vender mais, que a nossa empresa venda e cresça vendendo mais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vender, fazer a primeira venda, ou a primeira compra, no caso, né? Que é lá do cliente. Isso significa que não adianta, nesse momento, se a gente ainda está começando, não adianta que comece a criar um padrão de escalabilidade ou recorrência de venda, se a gente não fizer a primeira venda, porque, senão, todo o trabalho vai ser puramente teórico. Então, a nossa estratégia vai ser focada no atingimento dessa primeira meta, a primeira venda ou a primeira compra, dependendo se a gente está no lado cliente ou no lado fornecedor. Depois que a gente fizer a primeira venda, a gente precisa ver, criar uma recorrência dessa venda, que seria, corresponde à segunda letra de free, que é o R, em inglês é replicate, né? Em português, cria recorrência. Ou seja, se a gente conseguir fazer uma venda esse mês, por exemplo, a gente precisa entender se essa venda não foi um acaso ou se foi, por exemplo, sazonal. Então, a gente precisa ver se, criar uma recorrência para ter essa venda também para os meses seguintes, para os períodos seguintes, né? Então, a gente precisa replicar. Então, a nossa estratégia vai ser focada na criação de uma recorrência dessa venda. Uma vez que a gente definiu essa recorrência, aí sim que a gente pode pensar em escalar. Então, o primeiro E de free, ou seja, a terceira letra, seria escalator, em inglês, escalabilidade. Ou seja, a gente criou a primeira venda, fez a primeira venda, criou uma recorrência da venda, e esse que a gente pode pensar depois de ter uma recorrência escalar. Então, a escalabilidade vai, mãos dadas, com o conceito de previsibilidade, ela só pode ser feita a partir de análise de dados históricos. Se a gente não tiver dados históricos, não tem como fazer esse tipo de previsão, né? Então, se a gente não tiver uma replicabilidade, ou seja, uma recorrência às metas, não tem como fazer um trabalho de escalabilidade. Então, nesse momento, depois que a gente tiver uma recorrência, a gente pode pensar em implementar uma estratégia de escalabilidade. Uma vez que a gente tiver essa escalabilidade, né? A gente tem o último E, que seria elaborate. Ou seja, a gente elabora o processo, e esse processo vai ser usado para ser aplicado para outra, digamos, tipo estratégia, outro tipo de canal. Por exemplo, se a gente fez, aplicou essa metodologia para o canal, sei lá, Facebook, né? A gente depois, ao longo desse processo, consegue determinar um processo mais lean, mais fluido, mais fácil, né? De ser implementado para outros canais. Então, por quê? Porque a gente implementou um processo que sabe que funcionou, gerou a primeira venda, gerou a recorrência e gerou a escalabilidade. Então, a gente pode elaborar esse processo, digamos, padronizar, confeccionar, para poder usar em outro canal ou até para outros objetivos. Obviamente, isso aqui é uma metodologia que a gente aplica para uma escalabilidade, uma previsibilidade de vendas, mas essa metodologia pode ser aplicada também, por exemplo, para a geração de leads. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu gero o primeiro lead, depois que o primeiro lead foi gerado, eu posso alterar a minha estratégia para criar uma recorrência, depois que eu crio uma recorrência para uma escalabilidade de lead e depois, obviamente, para a elaboração de um processo, eu posso aplicar para outros objetivos. Essa metodologia vale para qualquer tipo de KPI que eu possa considerar.